Na moral, ó Aí o boné, né? Disfarça, né? Tudo a respeito, ó O boné nem parece Fala aí, galera! Beleza? Aqui é o Bellas Mais um vídeo daquela série de batalhas comentadas Onde a gente, todo respeito, liga pras celebridades e eles comentam batalhas Inicialmente, era do Yusin E a galera começou a mandar deles E aí vão ser as batalhas comentadas De vocês, no caso, deles Que mandaram Alguns já mandaram também, a gente não conseguiu colocar todos Mas você que já mandou E não apareceu nesse vídeo, tenha certeza Que no próximo vai aparecer Então, assim, tem aquelas celebridades Que já são figurinhas carimbadas O Silvio Santos e tal Algumas novas, pode ser que nem todos Apareçam, mas é isso É difícil negociar com a galera ali Que tá, né? Sempre falando ali A galera muito famosa, então é difícil a gente conseguir o contato deles Mas a gente vai trazer E se você quer que sua batalha apareça aqui Só manda pra gente Pode ser pelo Instagram, mas Instagram não dá Pode ser pelo Facebook do canal Meu Facebook Vou deixar aqui também o meu link do Facebook pessoal Vou deixar o Facebook do canal E você comenta lá E manda pra gente Beleza? E se você gostou desse vídeo Quer que continue essa série Tá dando boas risadas Deixa o like Porque é isso que mostra pra gente Que você gosta desse vídeo E a gente vai trazer cada vez mais Essas batalhas muito loucas aí Comentadas E vê o que faz o que, ó Vem pra família Se inscreve no canal Hashtag Como aos 10k Isso é muito importante pra gente Vai chegar nessa meta E você Que vai ajudar a gente E ativando o sininho Pra receber Notificação Sem mais delongas Bora Vamos começar a batalha aqui Do Elite Abner 1101 É isso, né? Vamos ver aqui O Henrique Botou a plantinha Lopinguim Começou a tomar Que isso aí As tapas d'água aí E botou o ar solar Vamos ver se o pinguim Vai tomar Não vai Vai Afandou ali Vamos ver agora O pinguim vai tacar O pinguim lá Com o chifre de tridente A cara A máscara Anacredinha do cara E fez isso O cara botou os cabos Pra tomar Ataque de fogo Isso é bom Tem problema Botou ali O Henrique Agora Henrique Registrou Tem Ganhão de flecha Na cara Do periquito De aço Toma O periquinho Vamos ver agora Henrique Tô carregando ali Olha só Vai dar Outro ataque No céu É isso Isso é Matou no rápido Esse aí É corajoso Ai meus pulmões Calma de flecha É o raichu Morena Que gatinho Quer dizer ratinho Calma de flecha Na cara dele E agora Vai defender Vai Não defendeu Só ele Tchab Botou Toxicraque Bomba de lama Na cara No ratinho Vai 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 Toma Bomba de lama Ratinho moreninho Gatinho Vamos ver agora Desistiu Ele Tchab Não ganhou Rapaz Vai começar A batalheta Aqui no Rodrigo Com o Sinho Será que Vai dar Bom Entrou O Umbra Megane Trocou Pro Shiftry Vai Tomar E uma Panta Mortal Na cara Tomou E agora Vai defender Ou não Vai Não Defendeu Tomou Na cara O jogo Sujo E o outro Defendeu Defendeu Tomou Lhe um Beite E agora Que peninha Morreu Entrou Com o Baixodon Agora O Umbra Vamos ver O que vai Acontecer O Umbra Atacou Jogo Sujo Adoro Jogo Sujo Vamos ver Agora Olha lá O Baixodon Dando pedrada No Umbra Tadinho Dele Vamos ver Gume De pedra Vai pegar Ou não Vai Defendeu Jogo Sujo De novo Adoro Jogo Sujo Vamos ver O que vai Acontecer Trocou Botou Coelhinho Da Páscoa Ai Queria tanto Que a lindinha Tivesse aqui Aquela Garotita Botou O Umbra Vamos ver Agora Raio Congelante Vai Ou não Vai Bola Sombria Raio Congelante Agora Vamos ver Ai Tirou Bastante Dele Ombra De novo Troncou Para o Baixodon Vai morrer Ombra Que Peninha Raio Conselante Vamos ver O que vai Acontecer Morreu Que dó Vai começar Aqui a batalha Do Edercito Aqui Estrela Sola Contra o Red Fischer Vamos ver Botou Resumir O dragão O dragãozinho Ali Deu Godão Doce Não sei Realmente O que vai Acontecer Acho Que está Mais ou Menos Trocou Botou Ali O Endes Endes É Assim que se Fala Né O Endes Olha o Narizinho Pequenininho Dele Olha Resistiu Defendeu Não sei Agora Vai Não Defendeu De novo Esse menino É Bem Corajoso Ele Bem Corajoso Vamos ver O que vai Acontecer Ele Não Ataca Não Sei Que Está Corajoso Ele Vai Atacar Ele Atacou Agora Vamos Ver Defendeu Ali Defendeu E Entrou Com o Peixinho Ali Defendeu De novo Ele Está Indo Muito Bem Esse Menino Está Indo Bem Agora Vamos Ver Entrou Ali Razumelo Vai Entrar Raz Cadaca Ei Toma Mundo De Acho Que Ele Está Com Espirito Ali Que Ele Ataca Muito Rápido Nele Parece Que Tem Ali O Espirito Está Nele Que Parecido Assim Retirado Sai Sai Satanás Entrou Ali Agora O Ranter Matou O Peixe Entrou Endes De novo Entrou Endes Não Sabe Eita Foi Um Só Ali Dragão Zine Agudão Doze Resolveu Defender Resolveu Ficou Na Retranca Não Sabia O Que Fazia E Vai Ganhar Vai Ganhar Eita E Ganhou Rapaz Isso Aí É Bom Hein Helder Mas E E Agora Explosão Focal E Agora Olha Só Defendeu Botou Venossauro Não Entendi Por que Ele Botou Venossauro Defendeu Mastigada Vamos Ver O que Vai Acontecer Vai Querer Dar Bomba De Loto Na Cara Do Cachorro De Fogo Vai Venossauro Vai Venossauro Oi Vai Vai Pra Lá Volta Para Caravana No Quinto Invernos Botou Quem Botou O Gardevoar Ali Gardevoar Conta Resistiu Vamos Ver Giovanni É Corajoso Ele Não Tem Caião De Flash Só Tem Explosão Focalizada Vamos Farmar Dance Vamos Farmar Dance Olha Só Vamos Lá Gardevoar Quem É Agora O Último É O Xerrim Xerrim Também É Um Bichinho Bem Chato Carrega Muito Rápido Segurou A Bola Sombria Defendeu Defendeu Vamos Ver Espera Aquele Má Chico Vai Vai Está Sem Escudo Vai 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 Pra Lá Gardevoar Voltou A Vênossauro Que Sorte Toma Bola De Fogo Na Carabola No Jardim Minossauro Vai Pra Lá Parabéns Parabéns Firemaster Toma Aviãozinho Vocês viram Que a Chinela Cantou As Celebridades Estão Gostando Muito E Tem Algumas Que Até Procuraram A Gente A Gente Não Precisou Nem Ligar Algumas Muito Atarefadas Mas Vão Vir Mais Então Como Eu falei No Início Do Vídeo Se Quer Que Esse Víde Apareça Manda Pra Grande Novidade No Canal Vocês Vão Gostar Bastante Não Posso Falar O que É Ainda Mas Tenho Certeza Que Vocês Vão Ficar Muito Mais Próximo Da Gente Com Essa Novidade Muito Obrigado De Coração Pelo Diz De Vocês Tamo Junto O que Eu Faço Já Vivo Coração Mas Eu Faço De Novo É Noz E Peraí Eu Falei Batalha Acho Que Tchau